O Ministério do Planejamento autorizou a realização de concurso público para o preenchimento de 1.200 cargos no Departamento de Polícia Federal. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. Serão 500 vagas de agente de polícia, 100 vagas de papiloscopista, 150 de delegado, 100 vagas de perito criminal e 350 de escrivão. O edital deve ser publicado pela Polícia Federal em até seis meses.